Territórios de Pedra é um projeto interconselhio de valorização patrimonial que une os municípios de Ancião, Figueirão dos Vinhos e Pombal. No que diz respeito a Ancião, conheceu recentemente mais uma etapa, nomeadamente com o Encontro Internacional de Escultores, que culminou nas festas do Conselho de Ancião, com a inauguração de uma exposição a céu aberto, concretamente na Mata Municipal, ao final da tarde do passado dia 9 de agosto. Mas voltando ao Encontro Internacional propriamente dito, ele reuniu quatro artistas, dois portugueses, uma da Turquia e outra da Bulgária, que trabalharam em conjunto entre 24 de julho e 4 de agosto e que tiveram como ponto de partida cerca de 15 toneladas de calcário. Precisamente na véspera de terminar este encontro, cujo resultado final foram quatro obras de grande porte, estivemos à conversa com três dos escultores, incluindo o Thierry Ferreira, a quem coube a curadoria desta exposição. Partiu-se dessa história de Ancião, através de uma leitura de um texto e um bocadinho uma introdução à história local. E cada um se inspirou através também de fazer uma ligação ao trabalho que já cada um produz, não é? Quis brincar um bocadinho com a questão da moldura, da cantaria, mas com uma linha mais contemporânea. Aproveitei que é sempre uma oportunidade destas residências artistas é de experimentar novas coisas. No meu caso, segui um bocadinho a linha de trabalho que já tenho vindo a desenvolver nos últimos anos. Aqui em específico é relacionado também com o território de pedra e a importância e a relação que eu tenho com este material, que foi o meu material em que comecei a dar os meus primeiros passos, digamos, inicialmente no Mosteiro da Batalha, numa escola de cantaria que existiu. E então tenho uma ligação forte com esta matéria, sendo uma pedra também com grande importância aqui na zona. Trabalho um bocadinho, de uma forma abstrata, a essência do calcário. É um bocadinho essa a ideia, o conceito que está por trás da minha peça. Esta pedra é a primeira vez de trabalhar. Trabalho com pedra muitas vezes. Este simposio para mim é número 120 em meu currículo. Mas é a primeira vez de provar esta pedra, que é muito boa para trabalhar. Se podem conseguir uns resultados muito bonitos em curto tempo, porque tínhamos 10 dias para acabar umas obras de um tamanho considerável já. E eu gostei muito do trabalho da pedra. O único problema é que fizemos um pouco de polvo para os vizinhos, que nos disculpen. Minha obra segue um pouco minha linha de trabalhos, mas com alguns mudanços pensando no tema de territórios de pedra. Queria representar as rocas que estão ao lado do mar aqui em Portugal. Tiveis uma costa impressionante. E a minha ideia da erosão da pedra e como joga a luz e faz umas formas bonitas. Houve crianças, grupos, não sei se são campos de férias, que passaram agora aqui nestas últimas duas semanas e houve sempre algum contacto também com eles, explicarmos o que é que estávamos a fazer, o que é que estávamos a desenvolver. Também para lhes estimular e motivar algum interesse, porque é de pequeninos literalmente que se vai criando ou alimentando este peixinho ou este interesse. Eu sou sempre apologista de quanto mais exposição, quanto mais educação artística houver, melhor, não é? Claramente as escolas circundantes de obras de arte ou de esculturas ou de outro tipo de artes é muito rico para eles, para o desenvolvimento deles também. As crianças terem acesso a imagens do mundo, porque isto são imagens do mundo. Há aqui várias, o Mário, nós todos, mas o Mário também, que poderá falar melhor sobre isso, ele teve uma temporada no Japão, nós todos já viajamos pelo mundo inteiro e de certa forma trazemos isto também para a nossa escultura. E isso, basta olhar, basta passar por estas obras, vai influenciar estas crianças. Não todas, não da mesma maneira, mas é bom sinal se isto continuar a acontecer. Isto, música, outras coisas, evidente. Isto é uma troca, vá. E eu acho que é isso que eu gostaria que permitisse, mesmo se fosse uma forma inconsciente, que os jovens tivessem acesso a estas esculturas como se estivessem em Nova Iorque com aquelas obras fantásticas de arquitetura ou em Paris. E ter a consciência de um material que é nosso, o calcário, é um calcário que vai pelo mundo inteiro e é importante valorizar o resultado.